Música Iiiiiiii Arrasou! Arrasou! Que isso, hein? Iiiiiiii Arrasou! Arrasou! Que isso, hein? Vem! Ela chegou parando tudo Chamando atenção A G Calcata passa mal O jeito a noite tão loucão Muito salto e pouca roupa Esse é o estilo dela Geral tá perguntando Que mulher é essa? Ainda não te vai falar, hein? A senhora Iiiiiiii Iiiiiiii Arrasou! Arrasou! Que isso, hein? Iiiiiiii Arrasou! Arrasou! Que isso, hein? Iiiiiiiiii Iiiiiiii Arrasou! Arrasou! Que isso, hein? Iiiiiiii Arrasou! Arrasou, arrasou Que isso hein, vem Ela chegou parando tudo Chamando atenção A G calcada passa mal O jeito a noite tão loucão Muito salto e ponta-roupa Esse é o estilo dela Geral tá perguntando Que mulher é essa? Ainda não te vai falar hein A senhora Arrasou Arrasou Que isso hein Arrasou Arrasou Que isso hein